A minha mãe disse que eu queria saber... Isso aí, galerinha! Ó, eu pedi pra te fazer uma só dessa aqui porque eu percebi que ia acontecer isso. Alguns só bateram o olho e já fizeram, outros precisaram de uma ajudinha, outros se confundiram um pouquinho mais, mas nós vamos fazer várias dessas antes da prova. E na prova vai ter uma dessa. Tu vê, é uma questão que não dá pra errar. Só que antes disso, lá na página 8, eu sei que é idiota a questão, mas nós temos que fazer, com bastante humildade. Lá na página 8 falava, dadas as matrizes A, 2, x mais 2, menos 1, y menos 1, e a matriz B, 2, 3, menos 1 e 4, em que A igual a B determina os valores de x, y, g, c, fel. 2 é igual a 2, é verdade. x mais 2 tem que ser igual a? x mais 2 igual a 3, subtrai 2 em ambos os lados, ou mais passa menos, a mentira é confortável. x igual a 1, impossível ser mais fácil. Olha lá, ó, menos 1 é igual a menos 1. Se fosse diferente, o enunciado estaria errado. 4 menos 1, pra poder ser igual a matriz A igual a matriz B, tem que ser igual a? 4. O elemento A, 2, 1, desculpa, o elemento A, 2, 2, tem que ser igual ao elemento B, 2, 2. Menos 1, passa pro outro lado, mais 1. E na matemática profunda, 4 mais 1, 5. Então acredito que com o exemplo que eu fiz anteriormente, ninguém tenha tido dificuldade nessa questão 3 da página 8. A questão 4 da página 9, ela merece um pouco mais de respeito. Ela é um pouquinho mais trabalhosa. Primeiro eu vou montar a matriz A de maneira genérica. Falava que era uma matriz quanto por quanto? Falava que era uma matriz A3 por 2. A3 por 2. E para descobrir quem é essa matriz de fato, é só olhar o i e o j de cada elemento, verificar se eu vou usar a regra de cima ou a regra de baixo. Então aqui, i igual a j é a regra de baixo. Regra de baixo. Vai ficar 1 elevado a 1. i menor que j é a regra de baixo. 1 elevado a 2. 2 e 1 é a regra. Opa, errei. i é menor que j, concorda comigo? Se i é menor que j, eu vou usar essa regra. É 1 vezes 2. Aqui. Aliás, ó, se vocês forem perceber, A11 e A22, o i e o j são iguais. Abaixo da diagonal principal, o i é sempre maior que o j. j, tá vendo? E acima da diagonal principal, o j é maior que o i. Então quando tem essa questãozinha, a melhor coisa que tu faz, circula a diagonal principal e tenha certeza que tu usa uma regra abaixo dela e outra regra acima dela, certo? Então aqui, A21, i maior que j vai ser 2 elevado a 1. i igual a j vai ser 2 elevado a 2. i maior que j, 3 elevado a 1. i maior que j, 3 elevado a 2. A única que usou a regra i vezes j foi o A12. Quem é a matriz A então? 1, 2, 2, 4, 3. Senhor, não é possível. Você não vai cair na prova? Vai. Vai cair na próxima prova uma dessas. E eu vou ficar puto da cara se tu errar, porque é a questão mais fácil da prova. Certo? Deixa eu ir embora. Agora sim, eu vou contar a historinha da matéria da tarefa e que tu já vai poder resolver ali. A partir dessa tarefa, tu vai começar a ver como é importante matrizes no dia a dia das indústrias e empresas. É importantíssimo. Lá vai o exemplo. Exemplo para tarefa. Dadas as matrizes C, 1, 2, 3, menos 1, 2, 2. E a matriz D, 0, π e 5, menos 5, menos 7 e raiz de 3. Determine a matriz C mais D. Ah, eu duvido. Eu duvido. É que é tão ridículo que dá medo, né? 1 mais 0, 1. 2 mais π, 2 mais π, 2 mais π. O senhor eu posso colocar 5,14? Pode, mas é feio. Melhor deixar 2 mais π. 3 mais 5. Que sono? Menos 5 mais menos 1. Olha o sinal. 2 mais menos 2. Desculpa, minha gente. 2 mais menos 7. Menos 5. E 2 mais raiz de 3. 2 mais raiz de 3. Cuidado. 2 raiz de 3 é multiplicando. Ou seja, somar matrizes é só somar o elemento A1,1 de uma com o elemento B1,1 da outra. Ou seja, somar os elementos de mesma ordem. Faz sentido, não faz? E se for subtrair? É diminuir? É só isso. O que vai começar a ficar um pouquinho mais delicado na hora de multiplicar matrizes. Porque somar, subtrair matriz é bem bom. Até digo, multiplicar uma matriz por um número qualquer, multiplicar uma matriz por 5, tu pega todos os elementos e multiplica por 5. Dividir uma matriz por 2, tu pega todos os elementos e divide por 2. O difícil é multiplicar uma matriz pela outra. Aí tem uma regrinha que nós vamos ter que aprender, mas vai demorar um pouquinho ainda. Fica tranquilo. Então é isso, amigo. Dá uma lida. O bacana é tu ler e fazer tudo bonitinho, entendeu? Para que tu consiga começar a entender importando as matrizes. Como tem 8 minutos, dá pelo menos para tu me chamar e tirar alguma dúvida. Páginas 10 e 11, toda, tá? Leitura e resolução. Empacou, chamou, não quero ver ninguém parado. Dá um gás aí. Quem já acabou a tarefa, pode... Mas assim, né? Só para não ficar parado. Quem acabou a tarefa, pode fazer toda a página 9 de exercícios. Quem já acabou a tarefa, pode fazer toda a página 9 de exercícios.